Uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos. As pessoas envolvidas não se dão conta do que está acontecendo. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem. A treta chama atenção, todo mundo vê logo que alguma coisa anormal aconteceu. No relacionamento tóxico, a agressividade, a grosseria é normalizada, é tratada como algo natural. Isso não é do jogo. Isso tem que deixar de fazer parte da nossa vida. No passado dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje mete-se a colher sim, rápido, antes que o pior aconteça. Por isso eu dei aquele recado nove dias atrás. Aquilo tinha que parar. E aquele recado caiu como uma bomba na cabeça do Gabriel. Independentemente da opinião que se tem sobre ele, é inquestionável a força que o Gabriel mostrou para assimilar esse golpe. Havia uma situação que você, Gabriel, desconhecia. Apesar do seu papel na história, você desconhecia. Até agora você não sabe exatamente o que fez. E de repente você se viu no meio de um furacão. De repente tudo estava contra você. Você sentiu uma vontade enorme de sumir. Mas aguentou firme. Apostando na ideia de que quem erra merece uma segunda chance. E não é assim que funciona? Ou quem erra está condenado para sempre? Nunca mais vai ser perdoado? Não tem direito a uma segunda chance. Se a vida está seguindo numa direção que a gente não deseja, é um privilégio receber o alerta para corrigir o rumo. É para se agarrar a esse alerta e aproveitar essa chance da melhor maneira possível. Pagar pelos erros e seguir com a vida como uma pessoa melhor. Mas quanto tempo leva para se poder dizer que alguém aproveitou a segunda chance? Que pagou pelos erros? Aprendeu a lição que mudou? Será que nove dias são suficientes? Pelo menos para mostrar que está num bom caminho. Não há uma resposta unânime. Mas nós temos uma votação. O paredão de hoje serve para botar um ponto final nessa história e seguir com o jogo. Seguir com a vida. Quem sai hoje é você, Gabriel. Não há uma resposta. Tchau.